Eu tenho aqui uma encadernação da obra, do romance, do início do século XX, década de 1930, que é o diário de um pároco de aldeia, de Jorge Bernanot, encadernado em couro, com papel marmorizado artesanal, feito por nós aqui. Esse estilo de encadernação a gente chama vulgarmente de meia de couro, com nervura, douração manual, com ferro, imitação de ouro, uma folha de guarda simples, sóbria, aqui a capa original do livro, que a gente sempre tenta preservar. O livro está novo, um livro novo, reencadernado com capa de couro, porque é um romance clássico, particularmente gosto muito desse romance, então resolvi encaderná-lo, porque acho que merecia. Então, aqui está mais uma encadernação para apresentar no nosso canal de encadernação clássica.